É rapaziada, estamos chegando e o Donati vai procurar o Superbonder em Cauê. Na farmácia. Superbonder na farmácia pra colar a jaquetinha dele que tá saindo. Tá vendo? Aqui ó, era isso que eu tinha falado. Se não tiver aqui no posto. Eu falei primeiro pro Donati que tem no posto, ele falou, não, vamos ver na farmácia, vamos ver. Então vamos ver, vamos esperar. E aí não encontrou na farmácia e vai comprar o Superbonder aqui no posto. O que aconteceu? O que eu falei? Ele vai lá no posto, né? O que eu falei? O que eu falei? O que não valeu, bota? Compre coisa falsa é assim, meu irmão. Isso aí é pra quem fala que a Adidas é melhor que a Puma. Só uma salpicada muito de leve, ó. Passou demais, passou demais já, Donati. Não, não, não vou passar mais aqui. Feito leve. Depois que tomou aquela breja, falar um pouquinho do jogo, vai pra nós. Depois que eu tomei, eu tô tomando, meu amigo, eu tô tomando. Cara, o papo de hoje é que assim, velho, a gente joga por dois resultados. Tanto a vitória seria fantástica, mas o empate eu acho que serve pro Palmeiras pela vantagem que a gente já tem. Nove pontos é ponto pra caramba, né? Então eu acho que, cara, na boa, é entrar no sapatinho. Eu apoiaria o Palmeiras mais cauteloso. Porque o Flamengo joga e deixa eu jogar. Então se eles gostam de sair pro jogo, vamos deixar e vamos armar a Arapuca do Allianz. Bora, então. Música Música Vamos pra cima, porto, hoje eu vim te apoiar, sair vencedor, vem sem parar, vem sem parar. Música 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 Música